Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance e você, ou utilizando para se cadastrar, terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, se não tem conta lá, usa o meu link aí. Bom, pessoal, tem muita gente falando bem a respeito do presidente de El Salvador, né? Olha só, o cara colocou o Bitcoin aí como moeda de curso legal, que maravilha, é um visionário, que coisa linda e maravilhosa. Mas o engraçado é que tem uma pessoa que é extremamente relevante para o mercado das criptomoedas. E digamos que ele é, para o Ethereum, a mesma coisa que talvez o Satoshi Nakamoto seja para o Bitcoin, que é o Vitalik Buterin. E olha só, ele justamente fez críticas aí ao que foi feito lá em El Salvador. Bom, e o que ele afirmou é o seguinte, que a forma como o presidente El Salvadorenho instituiu a adoção do Bitcoin, fere os princípios fundamentais de liberdade das criptomoedas. Além do Bitcoin, foi aprovada às pressas, né? Entrou em vigor no dia 7 de setembro, mesmo contando com uma oposição espalhada aí por grande parte do país. E não vou dizer nem que essa oposição era tão grande, porque normalmente eram partidos de esquerda. Tinha até apoio do PT aqui do Brasil lá em protestos contra o Bitcoin. Mas a questão é que a maior parte da população nem liga para Bitcoin, para criptomoedas. A galera não estava nem aí para isso, entendeu? A pessoa nem entende o que é Bitcoin, Bitcoin etéreo, o que é criptomoeda. E o presidente chega falando, ah, vamos pôr o Bitcoin aí para rodar e já era. Nisso, algumas pessoas que entendem os fundamentos foram a favor, outras que entendem foram contra. Mas a grande questão é que a lei obriga, tá? Obriga as pessoas a trabalharem com Bitcoin e criptomoedas. E isso que é que realmente está pegando e o Vitalik tem total razão em falar a respeito disso. Poxa vida, é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que está doente. Você não pode obrigar essa pessoa a se tratar. Você não pode obrigar essa pessoa a mesmo algo que seja muito bom para ela. Do mesmo jeito, uma pessoa que é viciada em drogas, né? Ela só pode largar essa droga se ela realmente quiser largar. Porque muitas vezes o cara é viciado, reconhece que tem um vício e ao mesmo tempo não quer parar. Então você vai arrastar esse cara para uma clínica, ele vai ser forçado a se tratar durante um bom tempo. E muito provavelmente, depois de passar por aquilo, ele vai voltar para as drogas porque ele quer usar. Então a gente tem que tratar uma pessoa, faz algo que não quer fazer, né? Agora uma pessoa que tem uma opinião e segue a opinião dela, a gente não pode obrigar essa pessoa a nada. E uma pessoa estava, de fato, fazendo algumas críticas ao presidente de El Salvador. Daí o Buterin foi lá e fez o comentário dele, né? Abre aspas. Nada impopular essa opinião. Tornar obrigatório para as empresas a aceitação de uma criptomoeda específica vai contra os ideais de liberdade que deveriam ser tão importantes para o espaço cripto. Além disso, essa tática de levar o Bitcoin a milhões de pessoas em El Salvador, sem nem ao menos uma tentativa de oferecer educação prévia à população, é imprudente e corre o risco de um grande número de pessoas inocentes serem hackeadas ou enganadas. E ele ainda afirmou que o que está rolando em relação às pessoas que estão elogiando aí as decisões do presidente é que justamente essa galera são os Bitcoin maximalistas, né? A galera que, ah, é só Bitcoin, já era. Dane-se as outras criptomoedas e se esquecem das maravilhas dos contratos inteligentes, universo DeFi, NFT e todo o resto que envolve o mercado cripto. Ele falou, ó, foi por motivos políticos e porque ele é um ser humano como todos nós que adora ser elogiado por pessoas que considera poderosas. Os maximalistas do Bitcoin são uma comunidade da qual é muito fácil arrancar elogios. Você só precisa estar em uma posição de poder e fazer ou dizer coisas boas sobre eles e a sua moeda. Então, é realmente triste quando a gente vê o pessoal elogiando El Salvador, né? Nossa, que maravilha, aceitou Bitcoin e tudo. Não, ele simplesmente tomou uma ação similar a um ditador falando, ó, é pra usar, é pra usar. E quem não usar vai pagar multa, ser preso, enfim, né? É uma moeda de curso legal, então ninguém pode recusar. E se você recusar, é crime. Bom, e o que você acha aí? Uma pessoa que não quer algo, mesmo que seja bom pra ela, ela tem que ser obrigada àquilo? Coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários.